A CIDADE NO BRASIL O policiamento a cavalo está chegando aqui agora também A gente pega o credenciamento A gente atravessa aqui o pedaço do tour Que é um pedacinho do tour E vamos para o quinto andar A gente tem duas opções Para ficar aqui em cima Na área de tribuna mesmo de imprensa E a gente tem uma outra tribuna de imprensa Lá embaixo Vou mostrar para vocês aqui Acesse na mão Acesse o app norte por aqui Levando que é proibido o acesso com garrafa de vidro e lata Não passa Bebida só no copo descartável Acesse o app A CIDADE NOVA 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Amém. 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 As substituições da equipe do esporte, saiu 46, Luciano Juba. Entrou 11, Raim Benegas. Apenas p haviam que revela no 16 de umone. Paina! means carattaino mo questions Amém.. oaf.. 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 Apenas dê oaf.. 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 oaf... oaf.. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL